Gente, agora mais informações sobre a morte de um motorista por aplicativo durante assalto perto do farol de Itapuã. Lara Linhares tem as informações sobre esse caso aí que comoveu toda a Bahia, todo mundo querendo, né, Lara, a prisão do suspeito. De volta com você aí, direto do cemitério do Campo Santo, onde agora pouco foi enterrado o corpo da vítima. Isso mesmo, Casimiro, há poucos instantes nós vimos familiares e amigos de Vitor Ferreira Budi, que tinha 44 anos, conduzindo o corpo para o enterro. O velório foi realizado aqui na capela de número 7 do cemitério Campo Santo, que fica aqui no bairro da Federação. Vitor morreu no início da manhã de ontem, após reagir a um assalto. Câmeras de segurança aflagraram toda a ação. Um criminoso se aproximou do carro dele, ele tentou reagir a um assalto e foi baleado no peito. Vitor morreu no local. A polícia civil informou que ainda segue as investigações, não há atualização sobre esse homem, sobre esse bandido que tirou a vida de Vitor Ferreira Budi, que tinha 44 anos. Ele que atuava como corretor de imóveis, também fazia bicos como corretor de seguro, conforme um amigo dele informou. Em entrevista para a gente mais cedo, ele também atuava como motorista de aplicativo. É descrito como um homem trabalhador, um homem de bem, um homem tranquilo, que era apaixonado por esportes, por futebol. Deixa uma esposa muito abalada. Ela esteve ontem no local do crime e ficou muito abalada, precisou ser retirada do local por familiares. Deixa também um filho de 17 anos, que também estava presente aqui no velório e no enterro, no Campo Santo. Todos muito abalados, um grupo de amigos com a camisa do Bahia, que era o time de coração de Vitor. O time também prestou uma homenagem a ele ontem. Na ação, nas imagens da câmera de segurança, a gente vê toda a cena que foi registrada, todo esse crime. E também vê o momento em que o assaltante foge. Ele entra num carro vermelho, que estava próximo, numa rua próxima ao local do crime. Na rua Olindina, em Itapuã, como você já falou, muito próximo ao farol de Itapuã, um ponto turístico da nossa cidade. Vocês veem aí as imagens de amigos e familiares seguindo o parinteiro. As imagens de Acer Ferreira, todos muito abalados. Poucas pessoas quiserem conversar com a gente. Ainda muito abalados com esse crime. Um amigo dele falou pra gente, a gente costuma ver todo dia notícias como essa, mas quando esse crime realmente chega, acontece com uma pessoa próxima, a sensação realmente é diferente. Então, todo mundo muito abalado ainda por esse crime que ocorreu no início da manhã de ontem, por volta das 6h15 da manhã. Como eu falei, esse suspeito ainda está sendo procurado pela polícia, que realizou uma perícia no local e também está utilizando essas imagens gravadas por uma câmera de segurança para identificar este criminoso. Vitor tinha 44 anos, era casado e deixa um filho de 17 anos. Essas são as informações aqui desse enterro que foi realizado no cemitério Campo Santo, aqui no bairro da Federação, Casimiro. Ô, Lari, como o amigo dele disse a você agora há pouco, ele costumava ir a esse local para desestressar, para contemplar o mar, esquecer os problemas do dia a dia, problemas que com certeza passavam também na cabeça de Vitor pela violência. De repente, ele é vítima de quê? Da violência, porque reagiu ao assalto. É o que eu falo sempre aqui. Claro que a gente sabe que a orientação da polícia, o certo é o quê? Não reagir. Mas a gente nunca sabe qual será a nossa reação ao ver um bem nosso, comprado com muito esforço, sendo levado por um bandido. Não é verdade, Lara? Com certeza, Casimiro. Ele que era um homem trabalhador, atuava aí como corretor de imóveis, corretor de seguro, agora também era motorista de aplicativo. A gente fica se perguntando o que levou esse homem a reagir, mas é como você falou, é realmente, às vezes, uma atitude que nem a própria pessoa esperava, uma atitude inesperada e, infelizmente, terminou nesse homicídio ainda na manhã de ontem. Como você mesmo falou, ele era um homem que gostava de esportes, também surfava, além da paixão pelo futebol. E os amigos informaram que ele tinha esse costume, ele que era nascido e criado no bairro de Itapuã. Ele tinha o costume de perto da praia, no início da manhã, antes de pegar um passageiro, para realmente olhar o mar, mandava fotos para os amigos, como estava a maré, como é que estavam as ondas. O amigo falou que ele também costumava olhar, pensando em quando ele poderia surfar num momento de folga. E, infelizmente, num momento desse, ele encontrou esse assaltante. Realmente, Vitor reagiu, morreu na hora, ele recebeu um tiro no peito, caiu de joelhos no local, morreu instantaneamente no local. A polícia esteve no local, realizou uma perícia, mas, no momento, ainda não há atualizações, como a gente recebeu uma nota, agora há pouco, da Polícia Civil. Eles ainda estão analisando essas câmeras de segurança, para tentar identificar esse homem, que estava vestido com uma camisa branca, uma bermuda preta e um boné verde. O homem ainda levou uma carteira de Vitor, isso foi confirmado pela Polícia Civil, o carro ficou no local, esse homem fugiu, pegou o carro vermelho, que estava estacionado em uma rua próxima, e fugiu do bairro de Itapuã. Todo mundo muito abalado, realmente. A informação é de que a esposa dele, realmente, está desolada, que eles eram muito unidos, eram um casal muito unido, realmente. Tinha um filho de 17 anos, que também está muito abalado, um adolescente que também estava aqui no Campo Santo. A gente vê imagens das câmeras de segurança que flagraram toda esta tragédia, realizada às 6h15, por volta das 6h15, na rua Olindina, no bairro de Itapuã, muito próximo ao farol de Itapuã, uma região, realmente, um ponto turístico da nossa cidade, uma região muito conhecida. A gente vê nessa imagem de segurança, que está sendo mostrada nesse momento, foi logo depois dessa imagem, vem um homem correndo, a gente imagina que, realmente, logo após o crime, e ele chegou a pegar o carro. A gente vê esse momento que ele volta, logo depois que aconteceu esse homicídio, o homem, inicialmente, fugiu do carro, e depois ele volta para o carro, como vocês acabaram de ver nessas imagens. A gente acredita que foi o momento em que ele pegou a carteira de Vitor, e depois ele saiu correndo, como vocês podem ver, pelas ruas do bairro. O carro vermelho dele estava estacionado numa rua bem próxima, a rua Olindina. O homem, então, pegou esse carro e saiu dirigindo. Ainda não foi identificado pela polícia. Na nota que nós recebemos agora há pouco, da Polícia Civil, eles informaram que ainda estão investigando, com a ajuda dessas imagens que vocês estão vendo, das câmeras de segurança, que flagraram todo esse crime, ocorrido por volta das 6h15 da manhã de ontem, na rua Olindina, no bairro de Itapuã, bem próximo ao farol de Itapuã. Mais uma tragédia, mais uma vítima da violência, que foi, infelizmente, terminou de forma tão trágica, na manhã de ontem, aqui em Salvador. Volto com você, Casimiro. Obrigado, Lara, direto do cemitério do Cabo Santo. Obrigado pela informação. Como você falou, mais uma tragédia, deixando para trás o pedido de justiça, além, claro, do luto da família.